Ovô, o senhor tá melhor? Tá melhor? Por quê? Não tenho nada? Ovô, o senhor, hoje à tarde, teve problema sério. Hã? Hoje à tarde, você teve um problema sério. Do quê? Desidratação. Desidratação. Sua creatinina tava boa, tava excelente sua creatinina. Piorou tudo. Desidratação, vovô. Desidratação. Beber água, vovô. Beber água. Ó, eu preciso contar com você. Eu preciso contar com você. Tá bom. Tá bom? Pessoal, tá bem, né? Tomou os remédios. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora é só ir recuperando e hidratando.